Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar e-book na sua loja e-commerce. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então, já estou aqui com ele aberto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir até a opção chamado produtos. Então, vamos clicar. Na página seguinte, vai listar todos os produtos que você tem criados dentro do seu WordPress, do seu e-commerce. Caso você não tenha nenhum produto que nem eu, vai aparecer o botão criar produto. Mas caso você tiver, vai ter um botão adicionar novo produto. Então, nós vamos clicar no botão de criar produto ou adicionar novo produto. E será aberto a página para você adicionar um novo produto. E aqui, então, o que nós vamos fazer é muito simples para você adicionar o seu produto com download, o seu e-book. A primeira coisa, eu vou colocar aqui o nome do produto. E você vai colocar o nome que você desejar. Eu vou dar de exemplo, então, aqui, e-book, traço o nome do e-book. Então, eu coloquei como e-book, como otimizar o seu site. E do seu lado, você vai colocar o nome que desejar. E abaixo, vai ter a opção de descrição do produto. Aqui, você vai colocar toda a descrição do que se trata do seu produto. Vai colocar informações importantes para você vender esse produto. Então, as pessoas vão olhar a descrição e vão decidir se querem comprar ou não. Então, sempre faça uma boa descrição com bastante detalhes do seu produto. Em seguida, o que nós vamos fazer é vir aqui no lado da direita e vir na opção imagem do produto. E aqui, nós vamos definir uma imagem para esse produto. Então, podemos clicar em definir imagem do produto. E aqui, você vai definir qual imagem. Então, se você quiser, você pode vir em enviar arquivo, no lado da esquerda. E escolher um arquivo do seu computador. Então, eu já deixei o arquivo aqui. Vou soltar. E ele vai adicionar um arquivo que seria referente ao meu e-book. Em seguida, clicar no botão abaixo, definir imagem do produto. E aqui, então, vai definir. Essa vai ser a imagem que as pessoas vão ver no meu site. E também vão ver na página do produto para comprar esse produto aqui. E você vai colocar uma imagem do seu produto. Caso você tiver duas, três, quatro imagens do seu mesmo produto. Você pode vir abaixo, galeria de imagem do produto. E adicionar as outras imagens aqui. Em seguida, tem a opção de categoria de produto. E você vai adicionar esse produto à categoria que lhe pertence. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um e-book. Então, se eu quiser, eu posso clicar em adicionar nova categoria. E botar a palavra e-book. E esse produto vai ficar na categoria e-book. Eu vou deixar sem adicionar, mas recomendo que você adicione do seu lado. Em seguida, tem as tags de produto. E aqui, você pode colocar várias tags do que fala seu produto. Então, você pode colocar a tag e-book, a tag e-book WordPress, e-book virtual. E pode colocar várias tags, todas separadas com vírgulas. Depois da configuração da tag e da categoria, agora vem a parte importante. Que é para você adicionar o seu produto com download, o seu e-book, o seu produto virtual. É vindo lá da esquerda. Aqui, vai ter a opção de dados do produto. E vai ser onde a gente vai configurar o produto. Aqui, em dados do produto, existem vários produtos, como produto simples, grupo de produto, produto externo, afiliado, produto variável. Nós vamos escolher a opção de produto simples, mas vamos marcar a caixinha opção virtual. Então, o nosso produto, ele não é físico, ele é apenas virtual. Então, eu não tenho que enviar por correio. Ele vai ser apenas pelo meu site. E a opção baixável. Então, aqui, a gente vai subir um arquivo para a pessoa poder baixar. Com isso, inclusive, vai aparecer a opção de configuração abaixo. O que nós vamos fazer agora é vir na opção de preço. E aqui, você vai colocar quanto você quer vender esse produto. Você pode colocar o valor que quiser. Eu vou botar, por exemplo, R$100. Eu coloquei R$100. Então, esse produto vai ser vendido por R$100. Caso você queira, você pode vir na opção preço promocional. E colocar o valor promocional de venda. Por exemplo, se você adicionar R$75. O valor original vai mostrar que era R$100. Porém, ele está com desconto e agora está sendo vendido por R$25. Então, vai mostrar a tag de promoção. E que ele era de R$100 e foi para R$75. E alguém vai comprar nesse valor de R$75, que é o promocional. Se você deixar esse campo vazio, ele vai vender pelo preço cheio mesmo. Agora, em seguida, temos a opção de arquivos baixáveis. E aqui, você precisa clicar no botão adicionar arquivo. Você vai colocar o nome do arquivo e a URL. Ou pode vir no lado da direita e escolher arquivo. Ele vai abrir a biblioteca do WordPress. Podemos vir em enviar arquivo. E aqui, você vai subir o arquivo que você vai disponibilizar para download. No caso, vai ser um e-book. Então, eu tenho um arquivo em PDF, que é o meu e-book. Eu vou soltar. E ele vai adicionar, então, aqui o PDF. Ele fala e-book, como otimizar o seu site, .pdf, que é o meu arquivo. E vou vir na direita e inserir a URL do arquivo. Então, aqui ele adicionou o arquivo e inseriu a URL. E, por fim, basta a gente colocar o nome do arquivo. No caso, é o mesmo nome do produto, mas você pode colocar outro nome se desejar. E você também pode colocar mais arquivos. Então, adicionar arquivo, você pode colocar novos arquivos. Fora esse. Mas eu vou colocar, então, e-book. Então, a pessoa vai poder baixar esse e-book quando ela comprar esse produto na minha loja. Abaixo, tem a opção de limite de downloads. E que você consegue definir quantos downloads você quer deixar. Por padrão ilimitado, então, a pessoa pode baixar quantas vezes ela quiser. Ou você pode limitar, por exemplo, para duas vezes. Então, a pessoa pode baixar apenas duas vezes. Se ela baixar as duas vezes, ele vai ficar indisponível para baixar. O que eu não recomendo, eu recomendo deixar acesso ilimitado. E mais abaixo, tem a opção de validade do download. Se você quiser deixar esse produto, por exemplo, por apenas 15 dias. Então, a pessoa pode comprar. Ela vai ter acesso para baixar durante 15 dias. Você pode colocar aqui 15. E aí, depois dos 15 dias, ela também vai ficar indisponível para baixar. A pessoa vai perder esse produto, caso ela não tenha baixado. Se você deixar vazio, vai ser nunca. São essas configurações para a gente adicionar o produto na nossa loja. Você tem a configuração de estoque. Então, aqui a pessoa consegue configurar estoque. Porém, como é um produto virtual, não necessariamente tem estoque. Porque nunca vai diminuir algo virtual e algo finito. Então, não tem um valor, é infinito. Então, você não vai precisar configurar estoque. Produtos relacionados. Você pode colocar produtos de upsell e vendas cruzadas. Como, por exemplo, um outro e-book. Ou alguma coisa que fale desse mesmo tema. Tem a opção de atributos. Que você pode adicionar atributos aqui. E tem a configuração do avançado. Que você pode colocar nota de compra. Onde a pessoa vai receber a mensagem quando ela comprar esse seu produto. Ordem no menu. E deixar a opção de ativar a avaliação. Feito isso, após todas as configurações. Basta você publicar esse produto. Então, vir acima, no lado da direita. E clicar no botão publicar. E após publicar, agora esse produto foi publicado. E você pode acessar esse produto. E após abrir esse produto. Então, vai mostrar aqui. E-book. Como otimizar o seu site. Vai ter o valor. O botão de comprar. A pessoa vai poder clicar em comprar. Vai ser adicionado o carrinho. Você vai acessar o carrinho. E aqui no carrinho vai mostrar. E ela vai poder clicar no botão. Continuar para finalização de compra. E ela vai comprar esse e-book. Depois de ela comprar. Ela vai receber o e-mail. E ela vai conseguir acessar. A plataforma aqui do e-commerce. Para fazer o download desse e-book. Então, ela vai baixar direto pelo seu site. Vai baixar do seu servidor. E com isso, você vai conseguir vender produtos de download. Principalmente e-book, PDF ou material que seja. Sem precisar utilizar uma plataforma externa. Como o Qify, por exemplo. Onde você tem que pagar comissão. E aqui você não vai ter que pagar comissão nenhuma. E aqui a plataforma do WordPress. Não cobra comissão por venda. E com isso, agora você aprendeu. Então, como adicionar o produto aqui. Baixável de download. Por exemplo, aqui um e-book. No WordPress. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal. Para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.